Eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Alto e trago agora pra você a tabela completa do mês de fevereiro Jeep para PCD Todas as opções, esse SUV com isenção de IPI, bônus de montador e os carros acima de 200 mil reais disponíveis pra PCD E aquele recado, você vai ver a vinheta comercial aqui da Jeep Darug Se você ligar lá na Jeep Darug Seasa e pedir a tabela especial do canal Mundo Alto, tem surpresa Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, acompanha a tabela completa depois da vinheta Olá, eu sou o Jean Marcel da Jeep Darug do Seasa e tô aqui de novo no canal do Nelson Campeão aí de audiência, obrigado pela parceria Nelson, pro pessoal que assiste E pra agradecer tudo isso é promoção e oferta que eu venho trazer pra vocês Toda linha Jeep 2023, se você tá buscando no varejo, a gente tá conseguindo pagar até tabela FIP no seu usado Ou, você que tem um CNPJ ou compra na modalidade PCD, saiba que no canal do Nelson tem uma tabela exclusiva Com desconto que é bom, fica muito melhor E não acabou não, porque no mês de fevereiro, comprou através do canal do Nelson, pode vir me cobrar Tem esse vale-presente do estúdio do Marcelo Valente Ó que legal, hein? Você compra um carro e ganha um retrato pra levar sua família lá E pra eternizar esse momento Isso daqui é pra você que tá aí assistindo no canal do Nelson Então, eu paro por aqui Continua curtindo aí as informações que o Nelson tem pra passar E liga na nossa central Pede catálogo digital, simulação de financiamento Pede todas as informações que você precisar Vem fazer um test drive com a gente Porque pensou Jeep, pensou Daruji Vem pra cá Antes de mais nada, desejo que você esteja maravilhosamente bem Que Deus abençoe você e todos os seus sonhos Vamos lá Chegou fevereiro, chegou 2023 E tem aí a tabela completa Com os reajustes de todos os veículos da Jeep Tem carro com isenção de IP e bônus de montadora de até 10% E carros acima de 200 mil reais Com desconto acima de 200 mil reais Você não precisa nem de isenção de IP Com desconto de mais de 30 mil reais pra você que é PCD Sem dúvida nenhuma A Jeep é que trabalha com uma tabela mais agressiva Com mais bônus Pra quem é PCD Ela tá sempre oferecendo seus veículos E confere agora a tabela completa Que eu trago pra você Sempre faço aquele gráficozinho Pra você acompanhar junto comigo Vamos lá Começando aqui na tela você já tá vendo Jeep Renegade Sport na versão T270 4x2 Aquele motor 1.3 turbo 4 cilindros de 185 cavalos E 27 quilos de torque Ela tá aliada ao câmbio automático convencional de 6 velocidades Preço público da versão Sport do Jeep Renegade é de 134.190 Tem isenção de IPI e um bônus de montadora E você paga 116.160 reais Tendo um desconto de 18.030 reais A próxima versão, um pouco mais completa É a versão Longitude Do mesmo Jeep Renegade Que tem a mesma motorização O preço dele é de 149.490 reais Tem isenção de IPI E também bônus de montadora Você vai pagar 129.404 reais E vai obter um desconto total na compra do carro De 20.086 reais Próxima versão É a versão série S Ou o Trailhawk Motor 1.3 turbo Só que agora ele ganha tração integral Tração nas quatro rodas Tá? É aquela versão com design mais esportivo Ou aquela mais sofisticada O preço dos dois é o mesmo 173.690 Tem isenção de IPI E bônus de montadora Você compra por 150.352 E obtém 23.338 reais de desconto A última versão do Jeep É o mais completo de todos Que é o Renegade série S Motor T270 Que é 1.3 turbo Com tração nas quatro rodas E teto solar panorâmico Essa versão custa 181.990 Você tem isenção de IPI E também bônus de montadora Vai pagar 157.537 reais Tendo desconto de 24.453 reais Próxima versão A gente já entra nos compas Um dos SUVs mais vendidos do Brasil Da sua categoria Que é o médio É o mais vendido do Brasil Superando todos os seus outros concorrentes Ele tem a mesma motorização 1.3 de 185 cavalos E a versão disponível para o PCD É a Longitude Custa hoje 184.490 reais Tem isenção de IPI E bônus de montadora Você vai pagar 159.701 E tem um desconto de 24.789 A próxima versão É a Limited T270 4x2 Mesma motorização Só que um pouco mais completa Ela custa 206.990 E a partir daqui Você não precisa mais Utilizar sua isenção de IPI Você utiliza apenas A política da Jeep Que vende para a PCD Apenas com a CNH especial Você tem um bônus de montadora E você paga 190.430 Tendo um desconto De 16.560 reais As próximas versões do Compass É a versão bem completa Série S Aquela bonitona Que já vem com a roda grafite Muito linda essa versão Custa seus 230.990 Com bônus de montadora Você pode comprar esse carro E vender quando você quiser Não tem toda a burocracia Da isenção de IPI 212.510 Você obtém 18.480 de desconto Próxima versão A gente agora Entra na que eu gosto mais É a versão longitude Com o motor TD350 É o motor Turbo Diesel Aquela que tem 35kg de torque Tração 4x4 E diesel Aquele que tem aquele ronco gostoso Do motor diesel funcionando Preço público dessa versão Diesel É mais barato Do que a versão série S Flex Ela custa 229.590 Somente com bônus de montadora Você vai pagar 206.631 Tem um desconto aí De 22.959 reais E a versão Completinha dessa Que é a Limited Ou a versão Trailhawk TD350 4x4 Custa hoje 249.690 Só com bônus de montadora Você paga 224.721 Você tem 24.969 reais de desconto Pra próxima tabela A próxima tabela A gente traz aí O Commander O carro grandão Da Jeep Sete lugares E ele tem duas versões Com motor Flex TD A turbo A turbo 270 E com motor diesel A TD350 Na versão flex Começamos com a Limited 4x2 Custa 245.490 Com bônus de montadora Você vai pagar 225.850 Tendo aí uma economia De 19.640 E na versão mais completa Flex Que é a Overland 4x2 Custando 272.000 reais Você paga 250.414 Tendo 21.776 reais As próximas duas versões Entramos aí novamente Na motorização Turbo diesel A TD350 4x4 Preço público De 292.990 Preço com bônus 263.691 29.299 reais De desconto E o carro Mais completo Que a Jeep te oferece Hoje nessa modalidade De compra com bônus É o Jeep Commander Overland TD350 4x4 É o mais completo De 7 lugares 317.990 É o preço público Com isenção De IPI apenas Não isenção de IPI não né Pegadinha do malandro aqui Com bônus de montadora Apenas 286.191 Tendo um desconto De 31.799 São essas as opções Que a Jeep te oferece No mês de fevereiro Carros com isenção de IPI Bônus de montadora Ou como esses Acima de 200 mil reais Somente com a sua CNH especial Você não precisa Isenção de IPI Você não fica alienado 3 anos Você pode comprar Mais de um carro Se você quiser Você já tem um carro Com bônus Com isenção de IPI E quer comprar um Nessa modalidade Você pode também E não fica preso Para vender Antes do tempo De 3 anos Tá bom? Espero ter ajudado vocês Com mais essa notícia Eu sou o Nelson Eu sou o canal Mundo Alto E ó Tchau